Os moradores da área verde do bairro Industrial estão sem água há praticamente 15 dias. O presidente da Associação União Vencedora da Área Verde do Bairro Industrial relata como os moradores estão convivendo com o problema. De acordo com Marcos Castro Alves, a proposta dos moradores junto ao Poder Público Municipal é de que seja regularizada a questão da água. Ele declara que os moradores querem pagar pela água ao invés de utilizar o chamado recurso do gato. Segundo o presidente da Associação União Vencedora, o prefeito municipal de Farropilha e a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação mandaram cortar a água de cerca de 150 famílias da área verde do bairro Industrial. Algumas pessoas fizeram novos gatos, é verdade, né? E estão tentando voltar à vida normal, né? Porque sem água nós não podemos ficar. Nós tivemos uma reunião a semana passada com o Adam Moller, com o chefe de gabinete, a secretária Glória, mas nós não tivemos quase êxito, né? Se não fosse a Corsã se manifestar e nos apoiar a querer regularizar essa água, porque a perca de água é muito grande, né? E nós estamos aqui, Leandro, é para nós regularizar essa água, né? Nós queremos regularizar, não quisemos viver, já que nós estamos morando em uma área que se fala supostamente invadida, mas nós queremos viver legalizado, né? Nós queremos legalizar a água, legalizar a luz e para isso nós tentamos fazer esse movimento grande aí em prol disso, né? Apesar do que o prefeito e a secretária de Habitação foram lá e mandaram cortar nossa água, é tanto que o chefe da Corsã relatou isso em uma reportagem que a TV Cidade fez para ele. E nós estamos tentando, de uma forma ou outra, regularizar essa água, né? No início vai vir quatro relógios, me parece, quatro ou cinco relógios, e depois vai vir mais relógios, que nós vamos encaminhar o pedido. Procede a informação de que a prefeitura pediu para que a água fosse cortada? Com certeza! É fato que tem a reportagem do Álvaro, que é o chefe da Corsã, que ele mesmo, da sua própria boca, falou que o prefeito, a prefeitura, enfim, foi lá pedir para tirar a água de nós, né? Então, como é que nós vamos viver em pleno século XXI, né, ano sem água? Pessoas, pai de família, mãe de família com criança, adultos, anciãs, como é que vamos viver sem água? A proposta da reunião que a última vez tivemos, que a secretária agora queria que trouxesse caminhão-pipa para abastecer a comunidade. Como é que nós vamos tomar banho de caneco, né? Tem que tomar banho de caneco, tem que fazer tudo com caneco. Isso não existe, claro. Nós temos que regularizar, nós temos que regularizar o mais rápido possível. A proposta aqui dos moradores é regularizar. Vocês não querem, clandestinamente, mas a proposta é regularizar. A prefeitura não está aceitando a regularização? Não, a prefeitura não está querendo aceitar a regularização porque acham que se regularizar a água, eles acham que vai ser uma regularização automática do terreno. Então, como é que nós vamos viver sem água? Nós temos que regularizar. O povo quer pagar água. Você pode perguntar, entrar dentro da comunidade, perguntar para as pessoas que querem pagar água, querem ter um novo endereço, né, que chegue em uma loja, chegue em qualquer lugar, que tenha ali registrado um papel de água, de luz, o seu nome dizendo que você mora ali. Então, nós queremos regularizar. É tanto que na minha casa tem luz regularizada. Eu pago todo mês. E todas as pessoas do bairro, da comunidade, querem fazer isso. Vocês continuam com uma perseguição bastante grande por parte da administração municipal? A prefeitura não desistiu de remover vocês dessa área? Não, não desistiu. A perseguição é grande, né? Eu não sei o que é que o prefeito acha disso. Eu não sei o que é que o prefeito quer com isso. Aproveitando o ensejo, Leandro, eu queria até pedir um favor à esposa do prefeito, né? Ela quer se candidatar agora à deputada. E eu vi uma reportagem na rádio que ela falava que o partido que ela foi agora é um partido que preserva a família, que preserva a população, preserva a coisa. Então, eu gostaria que ela pedisse ao seu esposo, ao prefeito Clayton, que tivesse mais sensibilidade com o povo, né? Já que ela está num partido que não é do mesmo partido do prefeito, que ela se insibilize, converse com o seu esposo. E veja que moram várias e várias pessoas aqui que precisam de água. Então, é um bem maior, é água para a população. É um bem maior para a sociedade aqui dentro da comunidade. Olha, como eu já disse aqui na TV Cidade, no Jornal da Cidade, eu defendo que todos paguem pela água. Não é justo uma parcela da população pagar pela água que consome e a outra parcela não pagar. Agora, deixar pessoas sem água é uma situação bastante complicada. Os moradores estão encontrando muita dificuldade. Estão buscando água num nascente que tem nas proximidades da área verde, mas que por aí também tem esgoto, enfim, muito problema de saneamento básico. Ou retirando água daquele bueiro localizado ali na Avenida das Indústrias, aos fundos da empresa Tramontina. Então, não dá mais para aceitar que os moradores do Industrial não tenham água. Também não podem ter a água por meio do gato. Vamos acertar a questão. Cabe ao Poder Público Municipal solucionar esta questão junto com os moradores. Diálogo e bom senso, hein? É o caminho para a solução. A 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 Legenda Adriana Zanotto